O que é você? Ele foi morto? Eu não sei. Por que você não me mata logo? Sua punição será bem mais grave. Será que ele vai voltar? Eu não sei. Por que fugiu? Devia ter tanto medo dele quanto eu tenho. Não vou enterrar você. Já enterrei membros demais da família Wade. Não deve mais nada a essa gente. Você já deu tudo. Nem tudo. Ainda não. Minha mãe sempre disse para não entrar em carros de estranho. Não é um carro.